E aí pessoal, começando o mesmo vídeo Não é um paciente, deixa eu ver essa galera toda aí Vamos começar a calar nas minas apelãs Eu não sou tão apelão assim não Vídeo é da G1-100 e eu já vou morrer Foi dito e feito Eu sabia que eu ia morrer Estou voltando a jogar hoje Calma gente Vamos avastava 2x1 Eu gosto pra caramba Vamos ao deserto Toma a granada Caramba muito bem Estava dando uma filaçada, parece né velho Amigão, vamos lá, vamos lá para a segurança Valeu É, vamos plantar né, vamos plantar Vamos plantar, vamos plantar Que a graça é de plantar Ip A bomba foi plantada em A site Acredita time Ele dá um sortinho né Smoking grenade A gente já fica aqui Já sai de novo Vem uma cabecinha aqui hein Bora proteger a bomba Só não quero morrer Só não quero morrer Agora a gente dá aquela corridinha Bom Ganhamos Tranquilo, tranquilo Segunda parte 6x1 do nosso time 30x1 30x1 Muita ferra lá velho Muita ferra lá velho Tá dando umas travadas mesmo Olha isso é normal Vai bruxo Vai bruxo Vem Cara de vip Cara de vip Cara de vip Cara de vip Mano Mas depois eu venho com a minha arma Eu acho ruim comigo Acho ruim comigo Acho ruim comigo O cidadão pegou até minha arma Pra quem não sabe o que é uma arma vip Isso é uma arma vip Essa sniper Fumaça Isso é uma arma vip também Pra mim é tipo aquele barato apelando you A honra A arma muito apelando A ultra Excelsior Que Vou tentar causar os talones Não dá certo Entendi Jogar 2 Olha comigo De arma Me dá Me dá Arma rosa Vamo de M4.1 Vamo de M4.1 Dezembro! Granada! Pão! Tá tirando mais inimigos... Vem a pau! Tá aqui ó, pronto! Tomei! Sabia que tinha um ai! Hã... Lendão, tá te botando hoje... Vamos jogar... E lembrando também que tá travando um pouco Espero que não fique um vídeo muito extenso O idiota Ilergúmero Tem que dar aquela falazinha lá embaixo né Tô gravando os caras ficam loucos né Agora tô toda pelona Sim, tô gravando Fio na sala Ilergúmero 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 Nome de partido político Ilergúmero 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 Bomba de 9A de novo, bomba 9-1, os caras adoram essa arma, porque é uma arma feita de mel da pele Ai cê toma a WM ferrujada Ai tu me pergunta como é que tomo uma arma ferrujada Normal, o necrofighting de todos Bombear Bombear Eu apresento a você a arma de gato Arma de gato Meu Deus Ilergúmero Toma na cabeça Toma essa granada ai Toma essa granada ai Toma essa granada Toma essa granada Toma pra mim Flash Quando eu gravar Eu tô gravando Eu tô gravando Eu tô gravando Eu tô gravando 10 a 1 10 a 1 já Pra nós Ok, move out Entendi Bomba de força Eu tô gravando Eu tô gravando Acho que eu vou morrer de novo Ganhei assistência 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 na morte do cidadão Estou gravando Eu tô gravando Eu vou gravando Eu vou gravar Eu vou gravar Eu vou gravar Porque eu vou gravar Oh meu deus, eu to muito enferrujado nisso Começar a voltar a praticar de novo, ai eu volto a gravar pra vocês, que tá doido Quem sabe a gente faz uma live hoje ainda Quem sabe a gente faz uma live hoje ainda Ai vocês vão ver como é que o bonitão joga Horrivelmente ruim Já morri 6 vezes, não matei ninguém Como é que o cara não mata ninguém e não morre nenhuma vez Eu já tive muitas resistências Tem uns 1, 2, 3, 4 Eita Eita Ai eu Ai eu E eu novamente Vamos me de apelando O homem do homem Que machadinha é muito linda Jogando smoke Fire in the hole Toma granada Fire in the hole O homem que da cobertura é Jennifer, Jennifer, Jennifer Eita Matei um Headshot Menos 1 Pensar que agora eu vou dar sorte Lá atrás tem outro Pô mano, minha bala já tá acabando Assistência Vem 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 de frente Tô 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 Boa time Vamos tocar essa arma aqui Sai esse carro Vem 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 Chama Tunes Let's Rock and Roll Ah, não vem 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 Eu tô cansado da assistência com esses povos É muito ruim Vou pular Vou tomar um dano Vou pegar essa arma aqui Essa arma que é bom Vamos ver se tem alguém Vai no sapatinho Vai no sapatinho Ganhamos Vai esmocar Dá pezinho alguém Dá pezinho alguém Vai morrer aí Vai morrer Vai morrer Vai morrer vai morrer vai morrer Vai morrer De repente vocês vão ver um x no mapa Morreu Vamos entrar com uma lá Jennifer Nós dois de novo Não dá descosta não Não descosta não Não faz isso comigo não Não Esse cara fica dando um descampo Mano e depois reclama 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 Quando começar a ganhar campo eu quero ver se vão arrumar comigo Não 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 O que é que tá com esse? Flash O que é que esse idiota tá tirando no parceiro dele? Ganhamos aí pessoal Para ali E aí E aí E aí